Sete motos que nós visitamos ao vivasso do Festival Interlagos 2024. É, americano, dando aquele rolezinho pelo Festival Interlagos 2024, eu e o amigo Badalway tivemos a oportunidade de visitar sete motocas que você tem disponível aqui no Brasil, seis delas pelo menos. E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa visão aí que eu tive dessas motos, de ter a oportunidade de chegar a pé, tocar, sentar em cima da moto, foi muito legal. Então eu quero apresentar pra vocês aqui hoje nesse vídeo, essas sete motocas aí, tem uma entrevista legal no meio do vídeo também, então fica aí até o final porque vai ser show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal é relevante aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, ó, deixa o seu likezão aí no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, joga nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família, deixa um comentário também porque ajuda o robô do YouTube a entender a relevância do canal. Beleza, americano? Bora pro vídeo! Fala, gurizada! Beleza, mais uma motinha aqui, meu filho, ó! Triumph Scrambler 400X. Essa aqui eu não vou falar que parece ser G, até porque a moto, ela traz uma roupagem diferente, né, cara? Uma moto que resgata esse estilo aí de um Scrambler, uma moto mais alta, uma moto com suspensão invertida na dianteira, finalzinho, conjugando aí elementos digitais e analógicos, né, cara? Motinha que já vem aí, ó, com um protetor de guidão aqui da Triumph, já vem também uns protetores de manopla aqui na frente, motinha embarcada ali, cara. Será que vai fazer esse sucesso todo? Vamos sentar na moto, isso aqui eu falei que a 400 Speed era um CG, né? Você não vai falar que é um CG porque a moto se apresenta, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá, o que você achou? Aí, ó, Scramblerzinha, da melhor qualidade, posição de pilotagem, de Scrambler, né, cara? Posição do joelho aqui, alinhando com o pé, pedaleira centralizada, uma moto que, porra, quem andou fala que é legal demais, né? Moto forte, moto curva bem, moto que desempenha bem, tanto no ombro quanto no off-road e, aparentemente, é uma motinha legal. Dá uma olhadinha aqui nesse protetor de farol aqui pra dar aquela estileira de moto Scrambler da melhor qualidade. Será que vai emplacar preço essa moto? R$ 34,990, na casa os R$ 35 mil. Pode até ser que vai competir com o Super Meteor 650, é um estilo diferente, mas traz uma vantagem interessante, porque é a primeira vez que a Triumph, ela chega aí em motos de baixa pra média cilindrada, né, cara? Essa moto é uma parceria da Triumph com a Bajaj, e aqui no Brasil ela é montada pela Triumph, lá na zona franca de Manaus, que é uma moto que, aparentemente, promete entregar bastante aqui no Brasil. Será que vai emplacar? Não sei, parece que vai emplacou. Beleza? Quem curteu aí, mais uma moto aqui no Festival Interlagos, que a gente tá tendo a oportunidade de conhecer aí na apresentação de todos os dias. Beleza? Bora! Para, gurizada, mais uma motoca aqui, ó. Motinha das Ontes S350. Essa talvez seja a custa mais curta aqui no Brasil, cara. Dá uma olhada nesse motinho que vem com esse estilo arrojado, né, cara? Vamos sentar nessa moto, se dá até pra ligar. Deixar a moto no modo off aqui, cara. Dá uma olhada nessa moto. Cara, ela simplesmente não dá pra tirar, pra fechar o descanso da moto. Mas ficou uma moto fantástica, velho. Curtinha, né, presta essa moto aqui. Ficou lá em cima, né, chegou próximo, desde os 33 mil, 32, 650. E vem aqui o que oferece, né, cara? Dá uma olhadinha no painel dessa moto aqui, ó. Motinha com painel de LCD, parecendo um videogame, né, pai? Mas tá aí, ó. Tem tudo aí. Deixaram aí a moto ligada exatamente pra mostrar o painel da moto. Moto que, aparentemente, vai competir com a própria plataforma J da Hollywood, né, como disse anteriormente. Vai competir com a Meteor 350, vai competir com a Classic 350, também com a Hunter 350, né, cara? Mas é uma moto que chegou num preço um pouco mais acima, né? Então, ela fica próxima aí ao preço da Super Meteor 650, mas é interessante uma coisa nessa moto, que é exatamente a relação peso-potência. Então, é uma moto leve, é uma moto que chega aí a quase 40 cavalos de potência, que ela, muito possivelmente, vai oferecer muito nesse mercado custo nacional. Sentadinha na moto, plataforma, achei ela bem curta. Achei bem curtinha mesmo, tá? Então, pra quem tem uma estatura maior, no meu caso, tem 1.86, você fica com o joelho lá em cima, que dá um zoom baixo, mas é uma moto que aceita customização. Quando você olha pra garupa dessa moto, você vê que a garupa também é bem reduzida, né, cara? Quem vai na garupa, não se lasca aí, né? Vai na garupa, ou coloca um extensor, ou coloca um cibar, e vê o que faz com essa moto. Mas tá aí, Zontes S350, mais uma moto custo aqui no mercado nacional, e eu acho que tem tudo pra dar certo. o preço tá lá em cima, mas é uma moto que vai contribuir bastante. Beleza? Valeu! É, gurizada aqui, ó, mais uma vez, aqui no estande da Kawasaki, diretamente do Festival Interlagos, com a famigerada Eliminator 450, que aqui no Brasil recebeu o nome de Eliminator 500, né? A moto vem equipada com motor bicilíndrico, uma moto que entrega aí 51 cavalos de potência, e uma moto que chegou num preço interessante, cara, a versão de entrada dessa moto chegou a R$ 39.990, a versão de entrada, e essa versão que vem com carenagem, que vem com essa cor aí, alaranjada, ela chega a R$ 41 mil, e de acordo com informações aqui mesmo, dos vendedores, essa moto vai estar disponível daqui a 15 dias, cara, já pra reserva, e é uma moto que tem bastante expectativa aqui no Brasil, né? Uma moto que vem com motorização bicilíndrica, né? No motor, como eu disse, chega a 51 cavalos de potência. Vamos dar uma subida nessa moto pra ver essa altura aí, ver como é que ela fica. Ó, banquinho bipartido, né? Que você tem aqui um banco... É, vamos ver, não achei muito confortável, não, mas vamos dar uma olhadinha. Vamos ver a altura dessa moto. Ah, ficou uma posição de pilotagem legal. De novo, né, pessoal? Eu sempre reclamo da posição de pedaleira, e não vai ser diferente aqui com o Eliminator. Poderia ser um pouco mais avançado, mas deixou a pedaleira mais centralizada, né? Então, pra quem tem uma estatura maior, né, eu fico aí no 1,86m, 1,87m, aproximadamente, fica um pouco estranho aqui a posição de pedaleira, né? Não consegui fazer um ride nessa moto ainda, né? Teria que marcar o rolê, mas já vou te dizer que quem andou na moto fala que a moto é explosiva, fantástica. Se você olhar a relação peso-potência dessa moto, ela é a mais potente da categoria, né, uma moto leve, uma moto que chega na faixa de 170kg, é uma moto que fica na relação peso-potência acima da Super Meteor 650, né, uma moto que realmente promete pro mercado brasileiro. Bastante tecnologia, ABS, freadista nas duas rodas, e uma moto que promete realmente se despontar aqui no mercado nacional. Você, o que achou? Deixe seu comentário aí pra nós. Beleza? Fala, agorizada, mais uma motoca aqui da BMW, né, Pedraue? Estamos aí com a R12, pré-lançamento. Pré-lançamento, né? Começo de vendida esse ano, já não? Pra, falaram aqui, segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre, mês que vem, né? já temos expectativas de preço, é logo ali, no frio. moto, motinha que chegou na categoria aí das roadster, vamos dizer assim, né, cara? Uma moto que traz a mesma motorização em boxe ali da R18, que tá aqui do lado. Uma pegada mais bold, né, cara? O que você achou no motinho? Legal, vai ficar entre 90 e 100 mil reais. Ah, é? O seu preço? Entre 90 e 100 mil. É, a pegada é mais de uma roadster mesmo, né, cara? Sabe o que eu queria, americano, que você sentasse nela, passa a câmera, viu? Eu queria ver como é que você fica nela, você vai ficar muito pequena. Vai ficar grande, ó. Qual valor é essa? 96, parece. Sim. É. Aí, gurizada, ó, motinha na faixa de 96 mil, uma moto que vem pra competir com o Harley Davidson, pelo menos com a categoria das motos aí de 1.200 cilindradas, né? Categoria que tem aqui no Brasil motos também da Triumph, né, que tá aí com a Speedmaster 1.200. Então, é uma moto que vai, com certeza, trazer mais um elemento desse mercado, vamos dizer assim, clássico, né, nacional, tendo em vista que não é uma moto custom. Vem comigo aqui, Badalinho. Vamos falar um pouquinho também aqui da R18, né, R18 que já está aqui no Brasil há algum tempo, mas é uma moto que, essa sim, na categoria das motos custom, né, clássicas, tradicionais, motor boxer, esse motor aí que é tradicional da BMW, que é usado até mesmo nas motos Big Trail. Vamos dar uma sentada nessa moto, ver como é que vai comportar aqui. Eu, particularmente, acho a posição de pilotagem interessante nessa motoca, né? Trocaria o guidão, com certeza, acho esse guidão muito atrás, recuo bastante, mas deixa confortável. O que incomoda nessa moto aqui, ó? Posição do cilindro, né, cara? Esse cilindro box, o cara não consegue colocar os pés pra frente, então acaba ficando uma coisa bem estranha pra quem tem uma altura, eu tenho 1,87m de altura, de altura o cara não consegue colocar o pé pra frente, fica preso aqui nas pedaleiras, dá uma olhada aqui na motoca. Então, quer dizer, ó, a altura do assento chega aí, deve chegar nos 70, 68cm, pras pessoas de baixa estatura o cara vai conseguir andar na moto normalmente, mas eu, pra mim, o grande empecilho dessa motoca é realmente essa limitação aqui das pedaleiras da moto, beleza? Mas tá aí, novidade aqui da BMW com duas motocas, né, R12 e R18, eu acho que vai ser legal demais. Lembrando que essa aqui chega na casa dos 140, 140 e poucos mil, enquanto a R12 ela vem com a proposta de ser uma moto custando abaixo dos 100 mil reais. Beleza? Ficamos junto. Aí, gurizada, eu tô aqui com a Gabriela, que é a seguidora do canal e que tem uma história fantástica pra contar pra gente. Quantos anos andando de moto? 58 anos, só de moto. Comecei aos 12 anos com uma Norton 500. Uma Norton 500? Uma Norton, comecei em cima de uma Norton 500 com 12 anos. Não conseguia pilotar ela? Sim, tipo, a pinga-bola. Era uma moto pesada, né? Pinga-bola, mas o amor é maior. Depois, eu fui pra uma Java 250 e aí uma 550 fora. Então, só tem essas motos clássicas todas que nós vivemos aqui no Brasil, né, cara? Sim, todas. A maior parte. Porque a Java também é uma moto classíssima, né? Maravilhosa. A moto da República Tcheca que teve uma época no Brasil, depois desapareceu, então você teve a oportunidade de pilotar essas motos. Maravilhosa. Cara, eu tive todas. Depois eu tive virago sem a linha da Yamaha, quase todas. Mas como é que surgiu essa paixão pelas motos? Desde criança? Eu não sei, desde criança, cara. Eu tinha 11 anos, eu tomei uma surra do meu pai porque eu tava andando de bicicleta. Não, meu pai era gipeiro. Ah, gipeiro. Meu pai era gipeiro. Aí eu fui, comecei a andar de moto e aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E hoje eu já fiz 14 países da Europa, fui casada com um italiano, meu marido morreu faz dois anos. Meu marido era um réu antes e aí eu morei na Europa, eu fico um pouco lá e um pouco aqui. Lá eu tenho uma Harley, uma Eriteste, 1340 cilindradas. tu tens uma Harley. Ano 96. Anda nela direto. Lá. Lá, ela tá lá. 1340 cilindradas, um Eriteste, 1996. 1996. E aqui no Brasil, tem moto? Aqui no Brasil, eu tava com a Interceptor e com a Meteor. Com as duas? Com as duas. Agora eu vendi a Interceptor pra pegar a coisa e tô só com a Meteor. Além de tudo, temos um acumulador de motos, né, cara? Amo, apaixonada. E assim, existe idade pra parar de andar de moto? Não. Você pode andar de moto o tempo que você quiser, pode começar quando você quiser. Não importa o momento. Vai rodar Interlados hoje? Sempre. Vou andar, 17 horas eu vou correr pela... Vai de Royal. Vou correr. Vou de Royal. Vou correr pela... Vai acelerando a pista. Vamos ver. Sou meio ruim de curva. Obrigado, querida. Que Deus te dê muita saúde e que você se progrida cada dia mais. Eu passei pro Chapecó louca pra te conhecer. Você passou lá? Sim, eu moro... Agora eu tô... Meu marido morreu faz dois anos, então eu tô morando no Brasil. Mas vira e mexe, eu tenho que ir na Itália. E eu tô em Itália, hein? Ah, legal. Quando quiser aparecer lá em casa, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, né? Até mais. Tá com Deus, cara. Valeu. Estamos aqui com toda a linha da Twins, que traz não só a Speedmaster como outras motos. Eu achei uma coisa interessante, cara, porque a Twins simplesmente escondeu a Speedmaster ali atrás. E um dos motivos de ter escondido essa moto é porque não tem essa moto pra vender, cara. Eles não conseguem avançar seus funcionários e, na minha opinião, fizeram uma campanha interessante pra vender essa moto no Brasil. Vamos dar uma olhadinha na moto lá, Barão? Vamos junto comigo aqui? Tô falando aqui no microfone com vocês e vamos dar uma olhadinha de perto aqui nessa motoca, nessa Triumph Speedmaster, que é um representante do movimento Fusco aqui no Brasil. Uma moto que chega na casa de R$ 65 mil, uma moto que vem com modos de pilotagem diferentes. E vamos dar uma olhadinha nessa moto de perto aqui, porque ela traz uns elementos muito interessantes. primeiro, se você olha pra essa moto aqui, você vê uma moto custom, clássica, tradicional, é a única moto custom da Triumph, porque o resto da linha da Triumph é feita de motos que estão na categoria das motos, vamos dizer assim, clássicas, e aqui você sai do classicismo e coloca uma moto custom, tradicional, e não tem moto pra entregar. Vamos olhar essa moto de perto aqui, dá uma olhadinha nesse banco aqui, Barão, olha junto pra gente aqui, banquinho confortável com gel, banquinho de partido pro garuca, e uma moto que é interessante que a gente traz uma posição de pilotagem fantástica, porque das motos que nós estamos vendo custom aqui, é a única que tem, por exemplo, pedaleira avançada, dá uma olhada na pedaleira, vamos sentar nessa moto aqui pra dar uma olhada, dá uma olhada aqui, olha que legal, cara, você senta na moto, você pega a posição de custom e pé pra frente, aqui que eu falei, linha do joelho pra frete, não linha do joelho pra trás ou centralizado, isso nos mostra um elemento custom, que a gente tá faltando nas motos que eu estou hoje, se não tem o avanço pedaleiro, agora, uma crítica que eu tenho nessa moto aí, é realmente a posição do guidão, o guidão deixa a desejar demais, porque olha aqui, você coloca um guidão muito baixo, então o cara fica quase batendo a mão no joelho aqui, o que seria ideal dessa moto pra mim, a crítica minha é esse tipo de moto, um guidão mais alto, coloca um seca-sovaco, coloca um guidão mais alto, mas tirando isso aí, custom clássico é tradicional, vantagem que eu vejo nessa moto, além dos modos de pilotagem, dois modos de pilotagem, é o rain e o road, que seria pra chuva e fora da chuva, que acaba ajudando no tracionamento dessa moto, ela tem também um preço muito atrativo do mercado nacional, que é a faixa dos 65 mil, você não vai encontrar moto custa nesse preço, nem aqui, nem na China, papai, então é isso aí, Triumph Speedmaster 1200, rola com a gente aqui no Festival Interláveis, papai, bora, aí gurizada aí, tamo aí no, que moto é essa aí, Vadori? Cara, essa é uma Honda a 300, a Tornado, uma moto que a galera foi esperando um tempão, né? Que porra, vamos subir ali em cima, vamos subir, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, ele invadiu o bagulho, eu tô fazendo um vídeo, não pode? Por que que não pode? Fomos esbarrados pela segurança, não pode subir, eu não vou fazer vídeo, aí eu vou fazer um vídeo da Honda aqui, mas não pode subir, então vamos fazer não, só um pouquinho, vamos fazer, aqui ó, o negócio é o seguinte, galera, a Honda, a Honda esse ano, ela tá nostálgica, os nomes, né, da família, Tornado, cara, trabalhando o imaginário dessa galera, né, Tornado 250, uma moto que roda até hoje, tem gente viajando, tem gente indo com os suais do Tornado 250, e a Honda vem com essa moto aí que eu acho bem interessante. Tem expectativa de preço, será, Madonha? Tá rolando boato aí, americano. O americano não gosta de boato, porque ele é cientista, ele gosta de coisa certinha. gosta de coisa certa, com um dado, mas já falaram em 26 cruzeiros. 26 pontos, será? 26 cruzeiros. Tornado 300, com 26 pontos, mas mudou o que, será, nessa moto? Cara, a motorização parece que é o motor da Saara 300. É o mesmo motor da Saara, né, cara? A gente não sabe ainda como é que tá a configuração ali de relação, injeção. Agora, é uma moto mais cruz, né, cara, com uma pegada interessante. O que a galera, que também ouvi reclamação ontem, tinha uma moto dessa, ela já podia vir com o pneu sem câmara. É, que é aquele esquema ali do cara colocar o raio passando por fora do ar, né? E aí, não tem, né? E as chinesas tem, né? E não é pneu sem câmera, tá? Sem câmera. Sem câmera e sem câmera minha mão. Exatamente. Porque as chinesas já tem, né, cara? Já tem, as motos eu tô ouvindo. E tá rolando um medozinho da Honda, da invasão das motos chinesas aqui no Brasil. Eu não sei, mas é que ela tá um nostálgico, porque, Sarah, agora vem com Tornado. Tornado. Só vai, né, pai? Então tá aí, ó, pra quem quer conhecer, pra participar do festival, a moto tá aí. Não deve ser lançada esse ano essa moto, parece, ano que vem ainda, né? Parece, só trouxe a apresentar e por isso que não tem indicativo de preço nem nada, né? Então é isso aí. Tamo junto, Nós. Então é isso aí, americano, se você chegou até o final aqui pra eu saber que você assistiu tudo, comenta aí, americano Interlagos, pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo, já deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, uma semana abençoada pra você, pra sua família, que tudo corra muito bem. Um grande abraço pra você e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau.